Música Existe uma luz em lá no fim do céu E com você eu vou partir pra muito além Além do céu, além do céu E quando encontrar a luz Serei então feliz porque A luz que brilha além do céu Será também eu e você E quando a luz se afastar E o tempo por nas dores passar Existirá lá muito além Além do céu Além do céu Existe uma luz em lá no fim do céu E com você eu vou partir pra muito além Além do céu Além do céu E quando encontrar a luz Serei então feliz porque A luz que brilha além do céu Será também eu e você E quando a luz se afastar E o tempo por nós dois passar Existirá lá muito além Além do céu 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 Além do céu